Carro Bendez, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Globo Renault do bairro Glória. A Globo Renault do bairro Glória que preparou um pacote de ofertas imperdíveis para esta semana. Esta é a sua hora de levar um Renault zero quilômetro para a sua garagem, porque aqui na Globo Renault do bairro Glória, Anísio, tem as melhores ofertas. Bom dia! Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Convite especial para você. Vem à loja esta semana, vou fazer um pacote de carro zero, mas é só esta semana. Sete ofertas especiais para você, somente de carro zero. E detalhe também, faça um convite especial para você que tem o seu CNPJ, venha até a loja, pessoa física, jurídica, PCD, agora tem uma equipe esperando por você. Venha já para cá. Olha essas sete ofertas especiais que eu fiz para você, somente de carro zero esta semana. Vem já, me procure. Meu nome é Anísio, vou facilitar tudo para você, mas vem já. Esta é a semana para você levar o seu zero quilômetro para a sua garagem. Olha só a primeira oferta na Globo Renault do bairro Glória. Para esta semana tem o Sandero Vibe completasso, a partir de 46.750. A partir de 46.750. Este Sandero Vibe, ele vai com roda de liga, mais GPS, sensor de estacionamento, retrovisor elétrico, farol de milha, é o mais top. Não dá para perder. Vem para a Globo Renault do bairro Glória e conversa com o Anísio, porque esta semana você vai fechar o melhor negócio na sua vida. Para esta semana, na Globo Renault do bairro Glória, tem Duster Dinamic, câmbio CVT, completaça, a partir de 76.990. A partir de 76.990. Para esta semana, na Globo Renault do bairro Glória, tem Duster Uroque, expressão 1.6. Esta é câmbio manual, a partir de 69.990. A partir de 69.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato com a equipe de vendas da Globo Renault do bairro Glória, que preparou um pacote de ofertas imperdíveis para você fechar o melhor negócio nesta semana. Para esta semana, tem Renault Captur, câmbio automático, completaça, a partir de 88.990. A partir de 88.990. Não dá para perder. Esta é a sua hora de ter um Renault zero quilômetro na sua garagem. E a Renault do bairro Glória tem para você um pacote de ofertas imperdíveis. Para esta semana, Renault Kwid 1.0 Modelo Life, a partir de 30.990. A partir de 30.990. Nesta semana, na Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Sandero Step Away. Ele é o Dinamic, a partir de 58.990. Só 58.990. Para fechar o pacote de ofertas desta semana, ofertas da linha zero quilômetro da Renault do bairro Glória, nós preparamos para você, Renault Logan Advantage 1.6, é com roda de liga leve, GPS, sensor de estacionamento, farol de milha, a partir de 54.990. 54.990. Esta é a semana para levar um Renault zero quilômetro para a garagem Nísio. Com certeza. É barato. Está barato. Vem já para cá. Convite especial para você do seu CNPJ. Venha, procura a Thaís. A Thaís é vendedora de frota para você. Ela vai te atender com muito carinho e eu também. Vem já, estou te aguardando. Vem para a Globo Renault do bairro Glória, porque nesta semana você vai levar um Renault zero quilômetro para casa. Jornal do bairro Glória. Se inscreve no canal, Vem já para a Globo Renault. Não é pra всё. Vem já para a Globo Renault Duele. Vem já para a Globo Renault do bairro Glória. Vem já para a Globo Renault. Vem já para o que você vai fazer um Renault Java do bairro Glóriaraporu. Listen já para o que você vai levar um Renault. camas na include Theinn. Demos que você vai levar um Renault, Obrigado.